Bem, nós estamos aqui na Igreja Católica para fazer uma homenagem à Cátia, uma missa especial e um movimento que foi criado pela cidade, com o apoio da Câmara, do Rotary, enfim, de todas essas entidades para transformar o dia 4 num dia de feriado em homenagem à paz. Muitas mulheres estão sendo barbaramente assassinadas. Aqui em 2013, duas mulheres foram assassinadas e infelizmente a Cátia faz parte dessa estatística e homicídios acontecendo muito, são 39 homicídios na região em 2013. Eu estou aqui ao lado do pai da Cátia, mais conhecido como Lacerda, para falar desse momento em que toda a população apoia o senhor nesse momento de tristeza. Agradecer primeiro a toda a imprensa pelo apoio que está sendo dado. Dizer para vocês que a gente, hoje mesmo também a outra pessoa da imprensa me procurou e a gente tem dado informações qual é o objetivo desse movimento, o objetivo é paz. A gente tem que fazer alguma coisa para que a sociedade se mobilize e a gente procura minimizar essa dor porque essa dor é uma dor que não tem explicação. A família, os amigos, é a coisa que fica para o resto da vida. E ela deixou um mensagem aí no Facebook, né, que está sendo replicado em todos os carros, pensamento positivo. Ela era uma pessoa muito positiva, né? Era, minha filha era uma pessoa, não é por ser minha filha, mas era uma pessoa muito especial. Ela sempre dizia para nós em momentos difíceis, em casa mesmo, pensamento positivo sempre. Nós temos que pensar positivo. Ela sempre pensava assim. Ela era uma pessoa amiga, carismática. Daqui mesmo da igreja Nossa Senhora de Fátima, ela tinha o grupo dela, ela não faltava à igreja, os pensamentos religiosos dela, tanto é que no dia do acontecimento eu estava saindo para o Rótari para nós fazermos parte do Natal Sem Fome, aqui em Pimenta Bueno, e ela vinha para a igreja. Eu falei, Cátia, minha filha, infelizmente eu não posso ir que eu vou para o Natal Sem Fome do nosso Rótari. E ela, foi a última vez que eu vi minha filha. Foi nesse dia, dia 16 de dezembro do ano passado, e ela teve esse fim de trágico, esse assassinato bárbaro, que sem nenhuma explicação. Como é que a família está nesse momento, né? Já faz algum tempo, mas como o senhor disse, a dor não passa nunca. Como é que o senhor está fazendo para suprir essa falta? Nós temos que nos agarrar com Deus. Ser nosso criador não tem jeito, a dor é muito grande, a família toda sofre. Agora eu, como chefe de família, tenho que suportar e tenho que juntar os cacos, pedir força a Deus e tocar o barco, porque eu tenho mais uma filha que eu amo, um filho que eu amo, netos, entendeu? Uma esposa que tem me ajudado, tem sofrido muito, mas tem me ajudado. E a gente somos uma família. Ela foi, eu tenho certeza que a minha filha, ela está bem. E eu tenho a responsabilidade perante a minha sociedade de tomar de conta do restante da minha família. É um momento difícil de o senhor responder, mas eu vou perguntar. Como é que está o andamento do caso das pessoas que fizeram essa barbaridade com a sua filha? Olha, pelo que se escuta falar, está próximo de sair a sentença. Eu acredito na justiça. Achei, fiz parte da audiência, que a promotoria era para estar perto, mas infelizmente não pôde estar, mas ela foi muito bem conduzida. Eu ainda acredito na justiça. Eu sou um cidadão e como cidadão eu tenho que crer na justiça. Eu tenho certeza que a justiça será feita e que esses assassinos, eles vão pagar o preço. Agora, infelizmente a justiça aplica, mas as leis no Brasil hoje estão dessa forma. Aplica-se a lei, claro, cada caso é um caso. Mas vocês vejam bem que um crime desse bárbaro, mas da forma que foi feita, sem explicação nenhuma, de forma brutal, esses assassinos, essas pessoas que perderam a identidade humana, em pouco tempo estarão na rua, praticando novamente esses atos. Porque eles já são, todos já são reincidentes, entendeu, de crimes, de furto, de uso de droga. Então essas pessoas, infelizmente, nós temos que, cada caso é um caso, é claro que nós não podemos generalizar, mas num caso como esse, essas pessoas não têm mais retorno para a sociedade. Infelizmente, esse é um pensamento, não só de mim como pai, eu de mim como cidadão. E só movimentos como esse, né, que está sendo realizado na cidade, como a primeira semana municipal pela paz, em Pimento Bueno, é que pode dar um alento aí, para que essas leis possam ser mais rigorosas e deixar essas pessoas definitivamente fora da sociedade, para que não venha a causar mal algum a outros pais, a outras famílias. É, esse é o pensamento, né, esse movimento está sendo divulgado, inclusive, inicialmente foi Igreja Católica, o Grupo de Jovens, toda a sociedade, de modo geral, se mobilizou com o objetivo de, exatamente, que a sociedade se mobilize e procuremos soluções para que esses casos minimizem, porque é muito doloroso para uma sociedade e deixa a gente até inseguro para você sair de casa, como é que meu filho vai estar na rua, como é que vai ser o outro dia, porque você fica numa situação de insegurança, infelizmente, infelizmente, não podemos culpar, por exemplo, a segurança pública, a polícia civil, a militar, não, eles têm feito o papel deles. Agora, infelizmente, as coisas têm acontecido na sociedade, por quê? Porque a lei em si, ela é aplicada, porém, tem as brechas que estão deixando que essas coisas proliferem. Bom, agora nós vamos falar com o pessoal que fez o teatro ali, de uma briga, simulando, assim, violência, eu vi que o clima ficou pesado, muitas pessoas ficaram ali assustadas, como é que é isso, para passar essa mensagem para as pessoas? Não é nada fácil, primeiramente, porque a gente sabe que aqui a gente está só ensinando, mas antes de fazer essa ensinação, ali atrás a gente colocou o nosso joelho no chão e pediu a Deus para que ele pudesse nos abençoar, para que a gente pudesse incorporar a situação que realmente acontece nessa cidade. Porque fazer um teatro é fácil, mas você olhar lá fora e ver o que realmente acontece é muito difícil, muito doloroso. Apesar de ser um teatro, a gente se desespera bastante, porque a gente tenta parecer o mais real possível. E a adrenalina é como o Kevin disse, a adrenalina é muito forte, a gente realmente incorpora e a emoção também vai, e a gente não consegue segurar a emoção nunca. No final da encenação, nós percebemos todos ali, como todos também puderam ver, que a mãe ali foi a mais prejudicada, porque ela perdeu os seus dois filhos, que ela apenas deixou eles para irem para a escola, e eles se despediram dela, pediram sua bênção, deram um beijo. E o desespero de uma mãe, que deixa seu filho ir para a escola e de repente se depara com os dois assassinados. E aí E aí Obrigado.